Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar um assunto bem legal, um assunto bem interessante, que eu acredito que alguns de vocês já devem ter trabalhado já esse assunto aí. E para falar sobre esse assunto hoje, eu trouxe alguns slides para mostrar a vocês e falar, discutir e apresentar para vocês esse assunto. O assunto de hoje é justamente falando sobre a mitologia grega, isso mesmo, a mitologia grega. Aí vocês me perguntam, tá professor, mas eu já estudei sobre a Grécia, falou sobre algumas coisas e tudo mais e tal. Mas a gente vai especificar, trabalhar em cima dessa questão mitológica, a questão dos mitos, dos deuses principalmente, e dessas criaturas mitológicas, que eu vou citar alguns nomes para vocês aqui na aula de hoje. Então, vamos prestar bastante atenção. Você que está em casa, pega a caneta, o lápis, pega também o caderno e vamos fazer as anotações, beleza? Porque isso vai ser muito importante, vai ajudar vocês na hora de responder as atividades. Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, mitologia grega é sobre, é tudo que a gente vai falar hoje nessa aula. Tá bom? Então, olha só, eu preparei o slide aqui para vocês. Vamos aqui observar. E vamos observar aqui o que é que esse primeiro slide, ele fala sobre essa questão da mitologia grega. Então, vamos aqui, observa aqui o slide. Olha só. A mitologia grega é o estudo dos conjuntos de narrativas relacionadas com os mitos dos gregos antigos. Dos gregos antigos, tá? E dos seus significados. Os mitos gregos ilustram as origens do mundo, os modos de vida, as aventuras e desventuras de uma ampla variedade de deuses e deusas, heróis, heroínas, de outras criaturas mitológicas. Ao longo dos tempos, esses mitos foram expressos através de uma extensa coleção de narrativas, que constitui a literatura grega e também na representação de outras artes, como a pintura da Grécia Antiga e a cerâmica de figuras vermelhas. A mitologia grega era assunto principal nas aprendizagens das crianças da Grécia Antiga, como meio de orientá-las no entendimento de fenômenos naturais e em outros acontecimentos que ocorriam sem intermédio dos homens. Os gregos antigos atribuíam a cada fenômeno natural uma criatura ou deus diferente. Então, vocês estão vendo aí nesse slide, eu também coloquei aí um busto de um deus. Esse deus é extremamente conhecido dentro da mitologia grega. É justamente... aí você me pergunta, que deus é esse, professor? Esse aí é o Zeus. Existem três deuses muito importantes dentro da mitologia grega. Volta para cá. Existem três deuses muito importantes. Além de Zeus, existem o Poseidon e Hades. Para muitos, Hades é o deus da guerra, o deus do submundo. Zeus é o deus do raio, o deus do Olimpo. E Poseidon fica ali no meu termo, o deus da água. Então, é importante. E o que eu queria enfatizar aqui sobre esse slide que eu acabei de falar para vocês, é que o seguinte, a gente está falando sobre a questão da Grécia Antiga, Vamos enfatizar isso aí, Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, essa cultura de deuses e deusas, seres mitológicos, era muito forte. E no final do slide, ele é muito claro em falar que determinados fenômenos que aconteciam não dava para ser explicado ou não tinha uma origem, de certa forma, humana. Então, eles acabavam colocando uma culpa ou atribuíam aquele acontecimento a um deus ou alguma entidade daquele momento ali da história. Outra coisa também, que é muito interessante a gente saber, é o seguinte, pessoal, que nesse momento da Grécia Antiga, as crianças, quando elas estavam sendo alfabetizadas, elas aprendiam não só sobre a história, sobre essa questão filosófica e outras disciplinas que já existiam naquele período, mas justamente dessa parte cultural mitológica. Então, os professores, os seus tutores, eles passavam isso para as crianças, para que as crianças pudessem entender determinados fatos e atos que aconteciam diariamente na sociedade grega antiga. Não pode esquecer desse detalhe, sociedade grega antiga, porque a gente está falando aqui da Grécia Antiga, não é da Grécia dos tempos atuais, não. Mas aí vocês me perguntam, tá, professor, mas hoje como é que funciona a cultura? Então, essa questão de deuses e deusas lá, criaturas mitológicas, ainda existe, é estudado, faz parte do folclore deles, com certeza, assim como nós temos o nosso folclore também. Mas hoje você sabe que isso era uma coisa do meio, vamos dizer assim, do imaginário daquelas pessoas de antigamente. Mas é muito forte e com certeza é bom e bonito de se estudar e aprender um pouco mais sobre essa cultura tão rica e tão bonita, tá bom? Então, não se esquece. Vamos aqui para o próximo slide e nesse próximo slide, olha só o que acontece. Antes de a gente olhar aqui esse próximo slide, a gente vai ver nomes de alguns deuses e o que é que eles faziam, o que acontecia entre eles, qual é o relacionamento entre um e outros, tá? Então, vamos prestar bastante atenção aqui nesse slide agora. Vem pra cá. Olha só, como eu falei, temos aqui o primeiro, Zeus, governante dos demais deuses, tá? Zeus, era, olha só como se escreveu, era, observa aí no slide. O que era, era, ela era, olha só. Deus é que protegia o casamento, irmã e esposa de Zeus. Calma que eu vou explicar já, já. Tem Apolo, Deus da luz, poesia e da música. Atena, Deusa da sabedoria, é a minha preferida. Afrodite, a Deusa do amor e da beleza. Ares, o Ares, que é Deus da guerra. Poseidon, Deus do mar. Hephaestus. Olha como se escreve Hephaestus, observa aqui. Hephaestus era Deus do fogo. E Artemis, Artemis, Artemis também era um deus, gente. Deusa da caça. Tem também Héstia. Héstia, olha, observa como se escreve Héstia, olha aqui. Deusa do coração e da chama sagrada. Deméter, Deusa da agricultura. Olha como se escreve Deméter. Tem um acentuzinho aqui, olha. E por fim, eu coloquei aqui, olha, Hermes. Hermes era um deus também, né? Que era mensageiro dos deuses. Tá? E eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essa imagem. Bem interessante. Eu fiz questão de procurar essa imagem aí para vocês. Tá bom? Essa imagem aí é o seguinte. É uma pintura aí do... Nicolas André... Nicolas André... Nicolas André. Essa pintura, gente, para quem a gente não sabe aí, ela é do final do século XVIII, tá? E ela está representando aí os deuses deuses no Olimpo. Obviamente, quem está no centro desse... Essa pintura, no centro, no alto, aí é Zeus, né? Que ele era o deus dos deuses. Zeus. É? Isso mesmo. Volta para cá. Então, gente. Aí vocês puderam conhecer um pouco mais de alguns deuses. Além daqueles três que eu tinha falado no slide anterior, vocês conheceram esses outros também. Que também tem sua importância e tem toda a sua relevância. Só que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, no começo, que eu falei que o seguinte... Era... Falar sobre a deusa era. Era ela, era a deusa que produziu o casamento. Era irmã e esposa de Zeus. Aí vocês me perguntam, como assim, professor? Irmã? Ao mesmo tempo ela era irmã e esposa? Que loucura é essa? Gente, é basicamente isso mesmo que vocês acabaram de escutar. Porque nesse período, tá? E nesse entendimento e na cabeça desse pessoal, eles falavam que era, além de ela ser irmã, ela era esposa também dos deuses. Então era uma coisa meio que permitida para eles, os deuses mitológicos e da cultura deles lá também, tá? Então não estranha, é uma coisa lá particular deles, tá bom? Então a gente só, ok, entende e procura respeitar, obviamente, né? Claro. Então, como eu falei para vocês, essa questão da mitologia, ela faz parte dessa questão mitológica e faz parte da questão dos mitos. A gente, quando fala em mitos, a gente lembra também dos procórios aqui do Brasil. E entre esses mitos e essas histórias, com certeza a gente, quando vai pesquisar, a gente vai encontrar algumas histórias que a gente fica meio se perguntando. Sendo assim, eu pesquisei dois mitos, duas histórias e trouxe aqui para vocês para a gente entender um pouco mais, porque de cada deuses desses que eu falei para vocês tem uma história, uma história bem relevante e bem interessante de se buscar conhecimento. Então, eu trouxe duas aqui para vocês e a gente vai observar agora, tá bom? Então, vamos aqui. Olha só, o primeiro mito aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte, o nascimento dos doze titãs, tá? Então, vocês que estão em casa, se quiser se aprofundar ainda mais sobre esse mito ou sobre essa história dos titãs, vocês podem também, tá? Tem o canal Escola, tem muitos sites muito bacanas no Google e tem, inclusive, até artigos falando sobre essa questão da mitologia grega, é muito interessante. Então, vamos aqui, eu observo aqui o slide. Na continuação dessa lenda, o que é que se fala aqui, ó, no nascimento dos doze titãs? Conhecemos como nasceram os titãs, as divindades poderosas que precederam os deuses do Olimpo. Portanto, antes de Apolo, Atena e companhia, da união entre Gaia e Urano, surgiram doze criaturas elementares, temes, olha o nome aqui, presta bem atenção, temes, febe, tetes, e esse nome aqui vocês têm que observar, olha aqui para o slide, minemosina, é um M mudo, ne-mo-zi-na, tá? Isso mesmo. Aí tem Teia, isso mesmo, e Reia, ok? Aí do lado feminino, tem quem? Criou, Iperião, olha como se escreve esse nome, Iperião, prestei bastante atenção. Japeto, Zeus, Oceano e Cronos, esses fazem parte do lado masculino, ok? Também surgiram do enlace da Terra com os seus criaturas monstruosas, como os Ciclopes, que personificam o Relâmpago, e o gigantesco Hecatonkyros. Você tem que prestar bem atenção aqui no slide, porque ele é um nome bem difícil, então você que está em casa, presta atenção aí, ó. Hecatonkyros, tá bom? Vamos comentar primeiramente aí esse mito. Então o que acontece, gente? A gente tem que entender que antes de surgir Zeus e sua turma, vamos falar assim, Zeus e sua turma, a gente vai ter que entender que antes de Zeus e sua turma, vamos dizer, antes Zeus, Poseidon e Hades, que eram os três irmãos, existiram outros também, anterior a eles. Então a gente pode falar aí dessa questão dos Titãs. Então os Titãs vêm antes de Zeus e sua turma, vamos dizer assim, tá? Zeus e seus irmãos, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide. O mito da Medusa. Medusa, isso aí eu acho que muita gente já ouviu falar sobre a questão da Medusa, inclusive eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa foto, nessa foto dessa escultura que tem aí, Medusa, né? O que seria Medusa? Então a foto aí vai dizer a vocês, Medusa, na verdade, é uma figura feminina que tinha o cabelo de cobras, várias cobras no cabelo dela, o cabelo dela era cobras. E como era esse mito da Medusa? Existem várias versões, viu pessoal? Essa é uma das que eu achei para vocês. Segundo o poeta Ovidio, a Medusa era uma certa sacerdotisa do templo de Atena. Uma das versões do mito diz que Poseidon, atraído pela beleza monumental de Medusa, violou ela. Isso afligiu as regras da castidade do templo. E Atena, em vez de fugir ao agressor, o que foi que aconteceu? Ela puniu a pobre vítima, transformando-a num terrível monstro. Com dentes afiados, cabelos de serpente, a Medusa foi condenada à eterna solidão. Quem ousava olhar para seus olhos, era transformado em pedra. Desafiado num torneio, o semideus Peseu atreviu-se a matar a fera. E para executar seu plano sem risco, ele se guiou pelo reflexo, obviamente, de seu escudo e conseguiu se desviar do olhar petrificante da Medusa, que acabou sendo decepada. Então, volta para cá para explicar para vocês esse mito. Inclusive, é um dos que eu mais gosto. Então, gente, infelizmente aconteceu dessa forma. A Medusa, na verdade, era uma linda mulher, linda, belíssima. E o que foi que aconteceu aí? Um camarada, um deus também, se encantou por ela. Se encantou por ela e decidiu fazer o seguinte. Decidiu tirar a pureza dela. Tirou a pureza dela. E quando a gente observa que ela, que estava sendo vítima, ela acabou sofrendo a punição. Então, a Atena, ela trabalhava, ela morava no templo de Atena. A Atena simplesmente puniu, decidiu punir. E não o outro deus que fez isso, essa maldade com ela. Sendo assim, foi o que aconteceu. Ela se transformou, foi transformada nesse monstro. Terrível. Tá? Ok, pessoal. Vamos lá para o nosso último slide. Observa aqui. Olha só. Os deuses, além de ter forma humana, tinham sentimentos humanos, como amor, inveja, traição, ira, entre outros. Deuses, suscetíveis a esse sentimento, era comum os deuses se aposicionarem por humanos, com eles terem filhos. Alguns heróis da mitologia grega eram filhos de deuses humanos. Os deuses diferentes de seus filhos eram imortais. Os deuses do Olimpo são os deuses mais poderosos dos vários grupos dos deuses. Os deuses do Olimpo se dividiam em várias classes. E aí eu coloquei a foto aí do desenho, que é um pouco antigo, mas algum de vocês já deve ter visto. O desenho de Hércules, que é a dica que eu trago para vocês, que quer entender um pouco mais as aventuras de Hércules, você vai ver e entender um pouco mais sobre essa história aí. Tem um filme que é muito interessante, também que ele é muito realista, mas não dá para vocês assistir devido à classificação, que é Imortais. Esse filme é genial, meu preferido. Mas você que quer aprender ainda mais sobre esse assunto, pode pesquisar lá na internet, como eu falei para vocês. Tem artigos maravilhosos, tem um canal escola, tem um TV escola, então tem vários lugares que vocês podem pesquisar e aprender mais sobre esse assunto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês nesses últimos dias. Valeu, tudo de bom, tchau, tchau.